Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Luciano Matos e hoje eu estive presente no 28º Grito dos Excluídos. Foi um desfile do 7 de setembro que aconteceu no bairro Lagoinha. Esse movimento ocorre desde 1995. Ah, e não é só em BH não, em outros estados também. Esse ano estiveram presente movimentos sociais, religiosos e é claro, estamos em período de eleição, alguns partidos políticos também estiveram presentes. Além dos centros sindicais, entre eles a CUT. Desde já, quero mandar um abraço para o Rogério. Rogério é fotógrafo da CUT e a gente está sempre presente. Eu fazendo os vídeos, o Rogério fazendo aquelas imagens super legais. Então foi muito bacana esse movimento que exige dignidade, direito dos trabalhadores. Então foi bem interessante, bem divertido. Algumas pessoas participaram, algumas pessoas falaram e eu quero compartilhar isso com vocês. Bem-vindos e flora pro Rio. Um país plenamente independente, soberano, quando todas as pessoas que aqui moram, em todo o território nacional, tiverem uma vida digna, tiverem acesso aos direitos fundamentais. Começando pelo direito à alimentação saudável, as três refeições diárias de que fala com tanto carinho e amor o nosso presidente Lula. Em nome desses compromissos que nós estamos hoje aqui, mais uma vez, celebrando a nossa independência em construção e solidário com o grito dos excluídos. Deputado, o que essa população do Lagoinha pode esperar desse novo governo, que carrega essa bandeira vermelha, que com certeza vai estar lá com a gente? A população do Lagoinha já nos conhece. Eu fui prefeito de Belo Horizonte. Nós implantamos o orçamento participativo. Nós implantamos as políticas de segurança alimentar em Belo Horizonte. As políticas da assistência social. Priorizamos educação. Quatro anos de mandato. Doze novas escolas na capital de Minas. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, reafirmando também o nosso compromisso com as pessoas, com as famílias que moram aqui na Lagoinha, que é um bairro, uma região que faz a história de Belo Horizonte. A Lagoinha está presente aqui, acolhendo imigrantes, acolhendo famílias que vieram de outros territórios. É um espaço muito importante na história da nossa capital. Muito obrigado, deputados. Estamos juntos. Um abraço. Meu nome é Valéria Borges. Eu sou moradora da Pedreira Prado Lopes. Eu faço parte do MTD, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. Também faço parte do Sevil Isto PPL, que é um jornal comunitário da Pedreira, onde a gente busca dar voz e vez para as pessoas da nossa comunidade. E o movimento é um movimento que está aqui na Pedreira já há quase 10 anos, fazendo com que o trabalhador seja realmente respeitado pelo trabalho dele. E é um movimento que luta por direitos. O nosso grito é direito de trabalhar, trabalhar com direitos. E é um movimento que está aqui na Pedreira Prado Lopes, que é um movimento que está aqui na Pedreira Prado Lopes. Camisas do grito dos excluídos e excluídas. Está ao lado da barraca, tenda da democracia, camisas do grito dos excluídos e excluídos da venda. Camisas do grito dos excluídos e excluídos e excluídos. Camisas do grito dos excluídos e excluídos e excluídos e excluídos e excluídos. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Zé Carlos. Estou coordenador do Movimento Negro Unificado aqui em Minas Gerais. Movimento que há 44 anos vem aí na luta contra o racismo, racismo institucional, racismo estruturante. e esse dia de hoje, o dia do Grito dos Excluídos, para nós é um grande momento para a gente trazer à luz do dia todo esse processo de discriminação que o povo negro sofre no Brasil, principalmente em Minas Gerais. A escolha desse espaço aqui para fazer o nosso grito desse ano tem tudo a ver com a realidade que o povo negro de Belo Horizonte passa por ser um local de grande concentração dos excluídos negros e negras aqui de Belo Horizonte. É a primeira vez que esse movimento acontece ou ele se encontra? Não, estamos no vigésimo... Vigésimo oitavo. Vigésimo oitavo, né? Ou seja, há 28 anos a gente vem nessa luta, já participamos por diversas praças aqui em Belo Horizonte e esse ano, até mesmo justificando o momento que a gente está vivenciando, nós estamos aqui na Praça da Lagoinha. Como foi esse primeiro encontro? Você está a partir de quantos encontros com esse grupo? Ah, já temos, já desde o primeiro, né? E é lógico, nem todos a gente teve a oportunidade de estar, né? Dado a circunstância, mas sem dúvida nenhuma, desde o primeiro que a gente vem nessa caminhada. Quem vem com você aqui hoje, senhor? Abra uma roda, por favor! Hoje não, hoje nós estamos juntos, né? Do movimento sindical, do movimento social, né? Minha companheira, né? Que é também lutadora nesse sentido, sabe? E os amigos que a gente tem, né? De construção, né? Dessas lutas antirracistas aqui no Brasil. O movimento preto é ser decidido, próximo ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Carlos. E como vai ser? Qual que é a programação? Nós vamos fazer uma caminhada, saindo daqui dessa praça, aqui da Lagoinha, e caminhando até a ocupação lá na Pedreira, na PL. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado, por favor. 정 que nós estarmos aqui hoje, no bairro Lagoinha, junto à população excluída, que hoje a gente sabe que grande parte da população excluída, pessoas de rua, drogados, sem casa, sem teto, estão reunidos aqui nessa praça. Daqui nós sairemos em marcha pela rua Itapcirica e terminará o ato lá na Ocupação Pátria Livre, que hoje comemora cinco anos. E lá, então, as festividades do Grito da Independência, cada um com seu grito, cada um celebrando com seu grito de indignação, mas também grito de esperança, porque estamos aí. Outubro é nossa oportunidade de mudar a realidade indigna que nós estamos vivenciando nesse governo genocida de Jair Bolsonaro. Você já tem um partido? Sim, eu sou filiada... Fale mais sobre o seu partido, o que o seu partido defende, pode contribuir para esse desenvolvimento? Eu sou filiada ao PT, o PT já esteve no governo, e nós todos sentimos à época que as políticas públicas chegavam a quem mais precisava. Na época de Lula e Dilma, a fome foi erradicada no país. E hoje, nós sabemos que mais de 33 milhões de pessoas passam fome ou vivem em insegurança alimentar. Além do programa Chegar Alimento a Quem Mais Precisa, foi investido na construção de escolas, universidades, escolas técnicas, foi valorizado. Tivemos emprego, o salário mínimo foi valorizado. Então, o pobre, as necessidades de quem mais precisa, dos excluídos sociais, o PT viu e viabilizou e fez com que chegasse a essa população. Os 20 motivos para não ser da direita? Nossa, hoje a direita é fascismo no poder, é ódio. Nós não queremos mais viver no ódio, a gente quer viver na paz, nós precisamos, nós queremos e precisamos construir um Brasil de inclusão para todos e todas. Então, nós não podemos mais viver, nós não temos mais ambiente para viver nessa realidade, onde hoje você não tem um adversário político. Você tem inimigos, eles nos colocam como inimigos. Inimigo para ser erradicado, inimigo para ser isolado, morto, que é isso que está acontecendo. O aumento da violência no governo de Jair Bolsonaro cresceu muito. A fome, o desemprego e estão alguns dos motivos para não ser de direita hoje. Porque eles não defendem as minorias sociais, não defendem os direitos dos trabalhadores, pelo contrário, quer excluir direito, quer excluir saúde. Então, a reforma previdenciária e trabalhista é tirar as oportunidades de desenvolvimento do país e acirrar ainda mais a desigualdade social. Porque o pobre, os pretos, os índios, as populações minoritárias não estão mais incluídas nesse processo de desenvolvimento do país. Pelo contrário, você teve uma concentração de renda nas mãos dos mais ricos. Então, vale a pena levantar essa bandeira vermelha? Com certeza. Nossa bandeira é luta. Nossa bandeira é de inclusão social, é de vida, é de amor. Hoje, nossa bandeira é Lula presidente do Brasil. O Brasil. O Brasil. Eu estou aqui no caminhão. Eu estou aqui na parte azul, ali, já está aí. Eu estou lá, estou aqui na parte azul, olha. É hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda. É o que está se manifestando o grito do Tentuído, 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 Tentuído. Já já vamos enviar a nossa marcha até a ocupação. Patria livre! 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 Alegria, o tempo que trabalha bem Esse canto me criou, serve um canto de alegria Seu apelido, como o solo trago dor Alegria, o tempo que trabalha bem Alegria, o tempo que trabalha bem Para fazer parte aqui do início da nossa caminhada O grito dos excluídos é uma data tradicional Dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais Os movimentos de luta pela democracia no nosso país E o que traz o bloco Sol Vermelho aqui É que o bloco acompanha todas essas lutas Da cidade de Belo Horizonte Acompanha as lutas democráticas Nosso bloco foi formado por ritmistas Que são militantes Militantes das causas democráticas Então nós não nos furtamos a esse momento importante Esse grupo, como que ele surgiu? Tem quatro anos de grupo de bloco Sol Vermelho Ele surgiu para dar sustentação aos movimentos do pós-golpe Aquele golpe que usurpou o poder da nossa querida Dilma E em seguida houve o golpe E aí nós nos constituímos Para dar sustentação para as lutas de rua Muito obrigada, Legia Bem-vindo ao evento A ideia principal do bloco de luta Sol Vermelho É estar fortalecendo todos os movimentos Populares, sociais, políticos Que acontecem na cidade E hoje nós somos fora Bolsonaro E Lula presidente Como que é estar nesse bloco? O que é que se não convenha a ser uma tática com esse movimento? Estar nesse bloco, gente, é fazer parte Com certeza, né? Das lutas que acontecem na cidade Dos comitês populares de luta O bloco de luta Sol Vermelho Ele é, na verdade, um bloco itinerante Onde tem luta Pode nos chamar que nós estaremos nele Meu nome é Simônia Esterlina Eu sou coordenadora do movimento negro unificado Estou como diretora do Simpro Minas Sindicato dos Professores da Privada E estamos aqui Não aguentamos mais Falando pelo movimento negro São muitas mortes Nossas vidas valem muito Então estamos aqui Para tirar esse genocida do poder Fora Bolsonaro MNU presente A luta é pra valer Povo negro sempre Vida MNU presente MNU presente MNU presente A gente trouxe aqui hoje, como é estar nesse movimento? Calma, primeiro eu gostaria de saber quem é você. Eu sou o Luciano, eu sou filmmaker e hoje eu produzo docs do YouTube. Eu preparo docs, principalmente registrando a Lagoinha. A história da Lagoinha, os movimentos que acontecem nesse lugar, nessa cidade. Sim, entendo. A Lagoinha é fundamental em nossas vidas. Aqui na Lagoinha, a área boêmia de Belo Horizonte, onde o povo pobre vem se divertir há muito tempo. E agora morar, porque não tem moradia para eles. E eles estão aqui. E nós, militantes pela causa Vida, eu, Maria Flor Guerreira, mais os meus parentes indígenas. E mais a sociedade belo-lizantina acordou, que é aqui que a gente tem que vir. Porque é aqui, principalmente no 7 de setembro, o grito dos excluídos e das excluídas, que a gente tem que estar. Porque isso aqui representa o que o nosso país está passando. É isso. Maria, você mora há quanto tempo na Lagoinha? Ou se você mora na Lagoinha e se morar há quanto tempo? Não, eu não moro na Lagoinha. Eu moro em Santa Luzia, região metropolitana. Mas aqui na Lagoinha mora o resultado da expropriação do território indígena. O resultado da expropriação também das culturas e também da origem. Porque esse povo que está aqui, ele veio do útero e das mulheres pretas e das mulheres indígenas. Então é aqui que a gente tem que vir e defender esse povo e nos defender. Qual é a sua relação com a Lagoinha, com a região metropolitana de BH e com serviços ofertados nessa região? Aqui na Lagoinha são várias coisas. Aqui é um espaço de passagem. Aqui se compram os peixes. E tem o mercado da Lagoinha que é muito bom, né? Então a minha relação é também de comoção. De passar por aqui e ver a situação do nosso povo. Situação de rua, situação precária. E muita gente que passa por aqui e acaba sendo assaltado. E daí eles dizem, ali só tem usuário de droga. Tá, mas na casa de vocês não tem? Quem tem uma família que não tem usuário de droga? Me conta aí. Isso é uma doença mundial. E o que esperar? A gente tem essa preocupação com a segurança, com as questões sociais. E o que esperar desse novo presidente da bandeira Vendelha que está por vir aí? Quais são as expectativas? Esse novo presidente nós já conhecemos muito bem. Nós sabemos que esse novo presidente foi quem espalhou pelo mundo o pensamento que a gente precisa de acabar com a fome, acabar com as doenças, dar igualdade para todo mundo. Porque esse novo presidente, ele se preocupa com o nosso povo. Quem se preocupa com o outro, vota nele. Tá ótimo, Maria. Obrigado. A gente vai seguir agora. Vejo acompanhando a festa passeada, essa cor linda, maravilhosa. E vamos lá, né? Sim. Vou registrar tudo, você também vai lá conseguir lá. E vamos lá, né? E vamos lá. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. E parabéns a todos os idealizadores do evento, a todos que participaram direto ou indiretamente. Foi muito legal, adorei participar, adorei conversar com o pessoal e é isso aí. Ah, e o desfile foi finalizado na pedeira para o Lopes com a apresentação do grupo Cavalo Marinho. Vou mostrar um trechinho para vocês. Obrigado e até mais. Cavalo Marinho de BH. O Cavalo Marinho, a gente ensaia aqui no Galpão Pátria Livre todas as quintas-feiras às 17h30. Quintas-feiras às 17h30 aqui no Galpão Pátria Livre. Nessa ocupação familiar, nessa ocupação cultural, muito importante e educacional e social, a região da Pedrida. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.